Música Sem despeditar, ela foi viajar De passaporte, uvas novas Perdei as verdades Veio um copo de café Se abre sobre o vento a dor Ela trocou seu amor pelo mundo Tudo que um dia foi seu Ela deixou seu amor num segundo Tudo que um dia valia Música Que há muito tempo estava Ela trocou seu amor pelo mundo Tudo que um dia foi seu Ela deixou seu amor Ela deixou seu amor Sem despeditar, ela foi viajar Música 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 Música